Aqui no Amino você conhece Ben 10 Diversidades Crossovers, esse é o nome da maior comunidade de Ben 10 aí, a mais ativa e tem muitos contextos da hora, tem novas formas criadas por fãs, né, que eu já fiz vários vídeos sobre e também vou fazer porque é muita coisa da hora, né, e aqui o mais legal é que você tem um livre-arbítrio de escolher o personagem que você quiser ser, não só ser preso ao universo Ben 10, por causa que aqui é Diversidades Crossovers, ou seja, se você quiser ser o Gumball, Comunitrix, o Vegito, o Goku, o Luffy, ou qualquer outro personagem de anime ou do universo gigante, que você pode ser, mesclar com outras vibes, você pode ser, fazer o que você quiser, que você encontra de tudo pra se divertir, então galera, espere de tudo aqui, aqui tem chats públicos, tem quizzes, tem o que a galera postou recentemente aí, né, o posto aí do Arealzão, né, muito da hora, né, então o seu lugar é aqui, o que é que você está esperando? Participo dessa, participo também dos quizzes, vamos ver se você é o bravo de Ben 10, você sabe de tudo aí do universo Ben 10, né, tem muita coisa aí que a galera posta, né, postaram aí do novo jogo do Reboot, né, então se divirta, venha participar dessa com a gente, Ben 10 Diversidades, E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal, no vídeo eu trago aqui pra vocês o nome do Massa Cinzenta em outros idiomas, então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E lembrando aqui que todos esses nomes são oficiais, sempre que a wiki inglesa ela tem as fãs pra provar, tem aí outras wiki de outros países, tem merchandising, tem sites da cartoon, tem canais no YouTube, então esses nomes aqui são oficiais, pode confiar. O nome dele original é Grey Madder, que numa tradução literal seria matéria cinzenta, matéria cinza, entendeu? Então vamos ver aí se as traduções de outros países ficaram numa tradução literal, né? Em albanês o nome dele é matéria gri, né, uma tradução literal, matéria cinza. Em árabe é matéria cinza, só que escrito em árabe. Em búlgaro é matéria cinza, só que escrito em búlgaro. Agora em chinês, começou. Em chinês é xionkibing, que significa pequeno soldado, mano. O que é que tem a ver? Massa cinzenta com pequeno soldado, tá ligado? Eu sei que ele é pequeno, mas soldado, de soldado ele não tem nada, tá ligado? De soldado a gente relaciona com aqueles caras de guerra e tal, aquele filme lá na Netflix. Agora o Massa cinzenta você quis jogar o vanião, você tem uma inteligência muito topzera e tal, mas de soldado, sinto muito dizer, mas o Massa cinzenta não tem nada. Em croata é Sivartivar, que significa matéria cinza também. Em dinamarquês, eles mudaram, colocaram substância cinza, em vez de matéria. Assim, que é sinônimo, né? Substância, matéria, massa, tem correlação. Em holandês, é Massa cinzenta, do mesmo jeito aqui. Agora em finlandês, o nome dele é Harman Raita, que significa desvantagem cinza. Cara, coitado do Massa cinza, porque assim, eu sei que tem algumas situações do clássico, a maioria, né? O Ben quer virar o quatro braços, né? Um alien parrodão, fortão. E vira, ironicamente, um alien fraquinho, pequenininho, que é o Massa cinzenta, né? E isso se torna uma desvantagem, né? Pra situação que ele tá lá. Claro, o Ben se adapta, né? A situação e tal, né? Muitas das vezes, ele usa a inteligência dele pra conseguir se safar da situação. Só que mesmo assim, algumas das vezes é desvantajoso, né? E é bad, né? Imaginar que o Ben nomeou Massa cinzenta diz desvantagem cinzenta. Tá ligado? É bem bad pra ele. Eu sou um merda, meu irmão! Em francês, o nome é Le Té Tarde Gris, que significa girino cinza, tá ligado? Tipo, por que girino? Umas vezes ele parece um sapo, tá ligado? A gente vê pra ele, olha, um sapo, né? Eu sei que os galvanenses, eles têm uma forma girino, mas às vezes ele já tá na forma sapo, entendeu? Ele já cresceu, ele já tem as pernas, tá ligado? Então, assim, eu sei que o Ben não sabia quando ele foi nomeado, né? No clássico. Mas pra gente que sabe, é estranho, tá ligado? Girino cinza. Em grego, é matéria cinza, que é escrito em grego. Em hebraico, é célula cinza. Que, assim, tem correlação ali com o negócio da matéria cinzenta, substância e tal. Só que, cara, célula eu acho que não é um substantivo, assim, tão adequado pra se usar, né? Pra se referir a matéria cinzenta ali, o componente do sistema nervoso. Só que como célula, a gente aprende que é uma parte fundamental, assim, do nosso corpo. Então, tem sentido, tem sentido eles colocaram a célula também. Em úlgaro, o nome dele é ragakiska, que significa simplesmente massa. É só massa, sem o cinza. Aí a gente pergunta, por quê? Pra quê, tá ligado? Em italiano, o nome dele é matéria grige, que é matéria cinzenta, normal. Em japonês, o nome dele é bem legal, né? Como sempre, é gurei mata, tá ligado? Porque alguns nomes ficam meio zoados. Tipo, chama hitoburasto, fica meio zoado. Agora, o dele não. O dele fica todo imponentando na linguagem japonesa. É gurei mata, tá ligado? Em coreano, o nome dele é mini cinza. Ok, não é um dos piores nomes aí. Em norueguês, significa casca cinzenta. Cara, por que casca cinzenta? Casca é isso aqui, tá ligado? Aí, casca cinzenta, pelo amor de Deus, mano. Até a célula até vai. Agora, casca, não. Não. Por favor, noruega, por favor. Em polonês, é cisara matéria, matéria cinza. Em português, aqui, PT-BR, massa cinzenta, né? Nome top. Em romena, romena, os caras, é genial, cara. Eles colocaram cerebel, né? O nome de todos aí era, não sei o que, pequeno, mini. Aí, tinha o cinza ali, né? E tal. Aí, matéria, substância. Aí, na romena, eles colocam cerebel. Que não tem nada a ver com matéria, nem com pequeno, nem com cinza, nem com nada, tá ligado? É um nome todo diferentão. Assim, tem relação aí, por causa que os galvaninos, a gente sabe que eles têm dois cérebros, né? Um pré-cérebro, que tem as funções básicas, e o cérebro normal que tem lá, né? A inteligência toda lá deles. Então, faz sentido ser cerebelo, porque cerebelo, né? É uma parte aí do cérebro. Mas, mesmo assim, foge da tradição do nome dele mesmo. Aí, depois, eles mudaram o nome dele pra matéria senuse, que significa matéria cinzenta. Aí, ficou de boa. Em russo, em russo, eles foram geniais, cara. Geniais, por quê? O Vô Matos, no primeiro episódio, ele disse que o Ben não virou monstro. Virou alienígena, né? Certo. Aí, como a gente viu no vídeo do besta, em outros idiomas, o Ben, ele cagou pra isso. Por causa que ele colocou... Teve um país aí que ele colocou o nome do besta como monstro. Mesmo que ele não virou monstro, ele colocou como monstro. Agora, aqui, no Márcio Cinzenta, na Rússia, ele levou a sério esse negócio de... Que ele não virou monstro, virou alienígena. Aí, em russo, o nome dele, do Márcio Cinzenta, é alienígena. Simplesmente alienígena, cara. Por quê? Todos os aliens são alienígenas. Por que o nome do Márcio Cinzenta, justo ele, tinha que ser alienígena, tá ligado? Imagina aí, tipo, se tivesse mantido, assim, vamos supor que aqui, né? A gente tivesse, aqui no Brasil, tivesse pegado a tradução aí da Rússia, tá ligado? Aí, ficasse alienígena, aí o alien-x. Que eu não sei se o alien-x lá na Rússia também é alien-x, né? Aí, vamos pegar o daqui. Aí, ah, o Ben fala, ah, tem o alienígena e o alien-x. E o pior é que tem países que o nome do alien-x é alienígena-x. Aí, como se não, é a fusão do alienígena, que é o Márcio Cinzenta, com o alienígena-x. Meu Deus do céu, é uma brisa danada, né? Mas, aí, eles trocaram o nome, né? Viram que, ah, alienígena, por quê? Todos são alienígenas, então, ah, vamos mudar, né? Eles foram inteligentes, eles viram o erro que eles fizeram. Oh, será que não? E quiseram consertar. E aí, eles colocaram o humanoide, que significa humanoide. Pera, a maioria dos alienígenas do clássico é humanoide. Com exceção, assim, do beijo, insectoide, né? Alguns aí. Só que a maioria é humanoide. Tem um corpo ali que parece de humano. Aí, por que só uma cinzenta seria humanoide, mano? E no reboot é o mesmo nome, tá ligado? E no reboot, todos os aliens são humanoides. Aí, eu te pergunto, por quê, tá ligado? Por quê, Rússia? Em Sérvio, o nome dele é Siva Materija, que significa matéria cinza. Em espanhol, a Argentina é matéria gris. E em espanhol da Espanha também é matéria gris. Em sueco, é anão cinza, tá ligado? Anão cinza, exatamente. E em turco, também é matéria cinzenta. Então é isso, né, galera? Isso aqui foi um dos mais engraçados de fazer, né? Comenta aí o nome que você acha mais bizarro. Aí, pra mim, foi o alienígena, mano. Porque, pelo amor de Deus, isso aí foi o cúmulo. Foi o cúmulo dos nomes. Pelo amor de Deus. Parece o nome do Ben 23, só que pior... Dez vezes pior, tá ligado? Então é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou e tchau!